E aí, Fernanda, você vai na escola hoje? Ah, tá. Vou sim. Já estou me arrumando. E aquele menino que tá gostando de você? Você já conversaram lá? De novo? Já sim, já conversamos. Já cansei de falar pra ele. Se ele continuar nessa vida, não tem como a gente ficar junto. Por que adianta a gente começar a namorar? Ou ele vai preso, ou ele morre. Sim. Então tá. Daqui a pouco eu passei. E aí, cara? Beleza? Ô, Mano, e aquela menina lá? Deu certo vocês dois? Ah, mano, andei conversando com ela esse dia, hein? Só disse que vai ficar comigo só se eu sair dessa vida, velho. Pô, aí é foda, mano. Ah, mano, eu já decidi. Vou largar essa vida, vou ficar com ela de boa. Quero saber disso, mas não, mano. Quero ficar com ela firmeza. Vou falar nela, olha ela lá. Então, mano, vai ser agora mesmo. Vai lá, separa, né? Pô, mano. Cheguei. Vamos aqui. E agora? Você aceita ser minha namorada? Agora eu aceito. Eu que vivia na vida louca, fui sair da boca, por causa de uma linda garota. Não sei o que houve com a gente, mas é diferente esse amor que a gente sente. E hoje nessa vida eu tô bem melhor. Não me sinto só, só de ter você. Pra quem tava ruim, hoje eu tô bem demais. Você me dá paz, não me faz sofrer. É completamente o que eu desejei. Eu te encontrei e não vou perder. Presta atenção no que eu vou falar. Eu que vivia na vida louca, fui sair da boca, por causa de uma linda garota. Não sei o que houve com a gente, mas é diferente esse amor que a gente sente. Eu que vivia na vida louca, fui sair da boca, por causa de uma linda garota. Não sei o que houve com a gente, mas é diferente esse amor que a gente sente. E hoje nessa vida eu tô bem melhor. Não me sinto só, só de ter você. Pra quem tava ruim, hoje eu tô bem demais. Você me dá paz, não me faz sofrer. É completamente o que eu desejei. Eu te encontrei e não vou perder. Presta atenção no que eu vou falar. Eu que vivia na vida louca, fui sair da boca, por causa de uma linda garota. Não sei o que houve com a gente, mas é diferente esse amor que a gente sente. E agora, você aceita ser minha namorada? Agora eu aceito.